Fala meus amigos do canal, gente, mais uma vez eu venho aqui revoltado, indignado, não desanimado, desanimado não, porque eu sei o que eu faço, sei dos conteúdos que eu faço, sei da minha veracidade aí de trabalho, informação, então eu tento trazer aqui no canal informações valiosas, informações essas, que realmente vai te ajudar. Mas eu ouvi uns comentários no último vídeo que eu fiz, esse vídeo que eu fiz para dar um alô aí, teve pessoas que veio no canal falando a respeito, nossa, o seu conteúdo é fraco, você não tem conteúdo, você é um cara desinformado, né, veio aí no meu PV, no WhatsApp também falando que o meu conteúdo é fraco, meu conteúdo é desanimado, meu conteúdo é isso, aquilo outro, eu não me importo, meus amigos, não me importo por quê? Simplesmente porque eu sei dos meus conteúdos que eu faço, e se você não agrada dos meus conteúdos, é simplesmente você não se inscrever no meu canal, e se você é inscrito, retira a inscrição, cancela a inscrição, que assim você fica feliz, não fica vendo meus conteúdos, retira os likes que você deu, né, e pronto, resolve o problema. E não fica colocando comentários para desfavorecer, poder desanimar, poder fazer a pessoa, né, ficar a cabeça baixa, não, se você é fã de um canal, é ídolo, aquele canal aliás é o ídolo, né, você idolatra um certo tipo de canal, fica somente nele, pega somente informações dele, porque assim você vai ficar sendo gado de um canal, gado de um canal, o gado de um canal, ele só ouve o que o canal tem a dizer para ele, não ouve mais ninguém, então infelizmente se você é dessa pessoa, continue, 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 sendo gado desse canal, continue sendo, né, visão fechada, a minha opinião sobre o estado de pendrive mágico é uma, não concordo, a marca poderia reviver, certo, a minha opinião sobre esse código, para ativar aí os aparelhos, né, focando mais em Toconsat, gente, pelo amor de Deus, vocês param, analisem a coisa, seja esperto, seja inteligente, eu sei que vocês são todos inteligentes, principalmente vocês que são inscritos no meu canal, são todos inteligentes, e você também que não é inscrito, que vem ver meus vídeos, são todos inteligentes, inteligentíssimos, inteligentíssimos, e a respeito desse código aí, gente, pelo amor de Deus, por quê? Estão focando, tudo que estão fazendo, estão focando mais em Toconsat, acorda, pô, é para vender os aparelhos que estão com o site, o que eu venho alertando aqui, é para vocês não comprar aparelhos que estão com o site, não compre, não compre, não compre, não compre, eu vim falando para não comprar, porque eu sei o que eu estou falando, ah, mas a marca voltou, se a marca voltar, gente, tem canal aí que põe lá a capa e o título, Toconsat voltou, mentira, Toconsat não voltou, todo mundo sabe que Toconsat não voltou, e pelo André da Carruagem, nem vai voltar, vê o código agora, para confirmar, Toconsat não vai voltar, eu queria tanto que ela voltasse, para assim, ajudar as pessoas que estão aí, com os aparelhos parados, aparelhos que estão mortos, né, pessoas que comprou, com esperança de ter os canais ali para assistir, não tem, mas infelizmente, não é, não é, o cenário atual não, não, não mostra isso, aí vem você, meu amigo, do meu canal e fala, o seu conteúdo é desinformado, desinformado nada, desinformado está você, presta atenção, vai lá e vê, esse tal de código, esse tal de pendrive, são tudo, jeito de fazer, vender, vender, vender aparelho, os aparelhos que estão no estoque, são gigantescos, eu entrei em algumas lojas do Paraguai, para ver, existe um estoque gigantesco, principalmente, desses três aparelhos, Sine HD2, né, Sine HD3, Hern de HD2, combate S4, que foi quase um dos últimos lançamentos aí, e simplesmente, vai expandir eles primeiro, depois vai ser os outros, então, presta atenção, no que está acontecendo, o cenário, o cenário que está vindo aí, é para falência geral, é para que possam vender os aparelhos, para que eles não possam perder, tomar prejuízo, porque se eles conseguirem 100 reais a mais em cada aparelho que estão vendendo, já é um lucro para eles, gente, presta atenção, qual a minha opinião sobre o código, gente, eu não sou a favor nem de comprar aparelhos de marcas novas, eu não sou a favor nem de comprar aparelhos de marcas novas, marcas que estão começando agora, esperar a marca, né, andar direitinho, esperar a marca andar direitinho, né, andar com as pernas, depois compra, porque se você compra, eu já fiz teste de comprar aparelhos de marcas novas, depois quebrar a cara, aconteceu muito já, e espero que você também não aconteça, porque eu estou aqui alertando você, não compra, compra aparelhos de marcas conhecidas já, velho no mercado, ah, mas a Toconsati era conhecida no mercado, gente, desde 2019, que a Toconsati vem quebrando as pernas, vem tropeçando, vem caindo, né, só não viu quem não quis, certo? Então, eu não tinha canal nessa, eu tinha um canal, mas não postava vídeo, então, se eu estivesse postando vídeos, eu tinha falado sobre isso, então presta atenção, você, meu amigo, que falou que eu sou desinformado, eu não sou desinformado, simplesmente, eu não tenho ligação com nenhuma marca, com nenhum modelo de aparelho, com nenhuma loja, com nenhum fabricante, para que eu possa ganhar lucro em cima disso, e vir aqui passar uma coisa para você mentirosa, ah, mas vai funcionar, é mentiroso não, é mentiroso não, mas vai funcionar, beleza, vai funcionar, mas até quando? Como que você vai ativar um aparelho, e nunca mais, apesar de atualizar ele, e nem muito menos, e nem menos, você vai precisar de... Igual um colega falou aí, é... definitivo, código definitivo, ativou e pronto, não vai ser assim, todo mundo sabe que não vai ser... Ah, ué, se o código for 100 reais, vai valer a pena? É você que tem que ver, rapaz, é você que tem que ver, você que tem que analisar, se vai valer a pena ou não, se vale a pena você investir em outro servidor aí, que está começando agora, para ativar os aparelhos do Dr. Consati, vale a pena você investir em um servidor desse? Então, meu amigo, é isso aí que eu te falo, faça isso, analise você mesmo, entendeu? Veja você mesmo se esses códigos estão sendo verdadeiros, e eu estou vindo aqui para falar a verdade para você, se você não quiser ouvir, você não ouça, fique na sua, mas não precisa comentar, fazer comentários maldosos no canal, não, porque eu não retenho comentários, não, eu deixo todos, todos, é, ficar visível, eu não tenho negócio de reter comentários, não, então, é, mas infelizmente eu vou ter que começar a reter alguns comentários, colocar algumas palavras lá para reter, certo? Então, é isso que eu falo, é isso que eu falo, vocês têm que pensar, analisar a situação, não é assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para que possa ver se realmente compensa ou não, certo? Estou até recebendo agora aqui, é, mensagem no WhatsApp de uma loja, certo? Uma loja aqui, falando sobre o código, certo? Me passou um canal aqui, para mim estar entrando em contato com ele, mas, é isso aí, gente, então, o que eu quero te falar para você, são valores, né, valores do código que vai vir, esses códigos vão valer a pena? Então, você que tem que analisar, no meu ponto de vista, não vale a pena colocar, você vai estar investindo em um servidor que está apenas iniciando agora, certo? Ah, mas eles, estão falando no comentário, tendo um vídeo no YouTube falando que a ToconSite vai voltar, não, a ToconSite não vai voltar, esses códigos não tem nada a ver com a ToconSite, é para vender os aparelhos que estão no estoque no Paraguai, é isso, para você ter ideia, o endereço, se você entrar no site aí, você vai ver, o endereço, vou deixar o site aqui na descrição desse vídeo, o endereço, desse servidor novo aí, visão, via, né, o servidor novo lá, é lá no Paraguai, não é difícil lá no Paraguai, então, analisa, pensa comigo, então, vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos, e se você for deixar algum comentário maldoso, nem assiste o vídeo, fique na sua, que eu fico na minha aqui, postando meus vídeos, tentar subir aí no YouTube, e, na verdade, eu vou subir através daqueles que estão me ajudando, se você queira me ajudar, tamo junto, certo, tamo junto, certo, se você é meu inscrito, se você não é meu inscrito, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, e é isso aí, e em breve, eu falei no vídeo anterior que eu fiz, mesmo assim, teve um comentário maldoso, em breve, eu vou estar trazendo conteúdo aqui, falando sobre esse código, certo, tamo junto.